Música 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 Valfrido fica com ela, enfia a bola por dentro, boa bola pro Jamie, Jamie ajeitou, pé direito do Jamie! Música Bola do Valfrido, a enfiada, a bola pro centroavante. Música Música Valfrido recebeu, tem espaço, dominou, tirou o zagueiro, bateu pro gol, pegou o Rodrigo Viana! Por outro ângulo pra você, a chegada do volante Valfrido. Música Batendo o cruzado pra pulo, a defesa de Rodrigo Viana. Música 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 Música